Mulher na Janela é o mais novo filme e é de suspense e ta na netflix. Prometeu muito, cumpriu tudo o que tinha prometido. Bola trocar uma ideia sobre ele? Eu sou o Marcio Júnior e isso aqui é o Projeto Inocente, aqui é o teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, sobre livros e hqs. E se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente e se inscreve no canal, pega a pipoca porque hoje é dia de filme recém lançado de 2021 com cerca de 1 hora e 40 de duração. Bom, antes de qualquer coisa, quero chamar a atenção pro elenco porque a Amy Adams deu um show de atuação novamente, já como era de se desesperar, como a Ana, a personagem principal aqui do filme, sem falar, obviamente, Gary Oldman, Damore também. Enfim, além do elenco, a direção e a direção de arte, a direção de fotografia deram mais um show nesse filme. E é simples porque, enquanto a gente vai acompanhando a história da Ana, que ela tem agorafobia, é assim que fala, e que não sai de casa devido a isso, e que acaba passando várias noites vendo filmes clássicos que ela tem aos montes na prateleira dela. Então, enquanto a gente vai acompanhando a vida dela, ela se torna, de tanto ficar lá, uma parte da casa e a casa parece uma extensão dela. Ela usa basicamente as mesmas cores das paredes da casa enquanto ela vai ficar andando ali com o próprio roupãozinho azul e meio avermelhado, que é igual as paredes da casa dela, dos ambientes da casa dela. E mais do que isso, como ela observa a tudo e a todos das janelas da casa dela, as casas dos outros parecem se conectar quase que diretamente a casa dela, também refletindo nas cores, também refletindo nela. Faz toda essa união. E o filme vai muito, muito pra além, em grande parte do filme, a gente tem uma visão da perspectiva da Ana. Poucas, pouquissimas vezes, quase nunca nossa visão é objetiva. Os enquadramentos tortos já indicam pra gente que a gente ta tendo uma espécie de ilusão junto com ela. E como ela era viciada em filmes antigos, especialmente alguns que a gente vê na tv enquanto ela ta assistindo, tipo janela indiscreta do Hitchcock, a perspectiva dela é completamente tomada por uma perspectiva visual de filmes antigos. Então a fotografia do filme e a direção fizeram esse trabalho de simular os filmes mais antigos porque a gente ta vendo a perspectiva da Ana que é influenciada pelos filmes. Inclusive, as referencias, a janela indiscreta do Hitchcock, são extremamente óbvias. Não só pela história devido ao fato, mas como pela estética. A gente tem uma leve lembrança de vertigo, lá no fim, com as visões externas de cima do prédio caindo, lá com o Ethan, que ele ta caindo também. E a questão é que como ela observa a vida ao redor de dentro da casa dela, ela passa a acompanhar a história de uma familia que acabou de mudar ali pro prédio, pra casa, de frente a casa dela. Então ela começa a se envolver mais e mais, não só com os integrantes da familia de um jeito ou de outro, mas ela acha que ela ta envolvida, que ela testemunhou um crime e ela vai passar a tentar resolver isso. Mas enquanto isso, tomando medicamento pra ansiedade, forte aparentemente, a realidade dela não é nem um pouco objetiva. Então você pega isso, soma isso das influencias dos medicamentos, por exemplo, mais o fato de que o que ela vê é uma visão limitada, porque ela ta dentro de uma casa e facilmente a gente chega a conclusão que os detetives do caso chegaram também, ela simplesmente ta delirando, mesmo porque as provas que ela encontra são circunstanciais, e não conecta de fato a vitima a familia, se é que a vitima existe. Esse filme é aquele tipo que o personagem principal é que vai dando a corda pros outros personagens se enforcarem, mas enquanto ela vai dando essa corda, ela na verdade ta acabando se confundindo, como ali no momento que ela disse que o nome da Katie é Jane. E no geral também é aquele tipo de filme que você mesmo vira o detetive, porque a propria personagem é que vai tentando colecionar essas pistas, trazer essas pistas pra gente, só que a gente pega e acha que tanto que ela ta delirando, que a gente é colocado numa posição de pegar essas pistas que ela encontrou e tentar dar um sentido mais racional pra essas pistas, sem o delirio dela. Exatamente como os detetives do caso tavam tentando fazer, certo? Ou seja, a gente vê a perspectiva, talvez com uma alucinação em cima, tenta descartar a alucinação que ela achou ali e da uma explicação mais racional e a gente vai incorrendo no mesmo erro de julgamento que os detetives tiveram. Porque apesar de toda a reação ao remédio novo dela que ela tava tomando e apesar do padrão mental sombrio, ela foi conseguindo fazer conexões importantes. E é onde entra basicamente o bacana do roteiro. Como ela servia como uma extensão da casa e como uma extensão dela e a casa dela como uma extensão das casas do vizinho, lembra que eu falei que se interconectava? É como se ela tivesse presenciado tudo o que precisasse presenciar. E o fato dela não conseguir enxergar todos os detalhes, porque alguns fatos rolavam sem que ela visse, coincidia com a confusão mental dela causada pela ansiedade, pela agorafobia, pelos comprimidos, por tudo que tava acontecendo. Ou seja, a parte cega da história também coincidia com a parte clara que tava lá. E ai tentando desvendar tudo isso, tanto da vizinha que talvez foi morta, como sobre o David, como sobre a agressão que o Ethan sofria, ela tinha que ir se infiltrando nos espaços da maneira que ela conseguia e a situação se inverte. Quando ela é confrontada por tudo e por todos, e ai uma versão da historia parece fazer sentido e parece que ela só esteve delirando esse tempo todo, é quando ela finalmente, aqui no filme, vai encarar também o trauma dela porque a detetive disse que a familia dela tava morta desde o principio do filme. E ai, juntando o fato de ser confrontada com ela ter sido naquele mesmo momento colocada como alguém de saúde mental frágil, como uma vilã, ela mesma vai internalizando o discurso de que ela só tava delirando e ai que ela não tinha razão. Por que ela faz isso? Porque ao invés dela se apoiar do que ela via, do que ela enxergava, das provas que ela tinha, como ela vinha fazendo e ignorando o que ela não via, ela fez o inverso nesse momento. Confrontada com o que ela ignorava, que é a morte da familia, tendo que vivenciar quase que literalmente isso de novo, o acidente, então ela passa a dar foco isso só pro que ela não via, então ela aceita a versão que é contada pra ela e toma isso pra si. O que dá pra sacar é que ela tem uma visão fechada, 880. Ou ela pega só as evidências e se apoia nisso, ignorando que ela não consegue saber porque ela não tá vendo ao redor, ou ela vai se apoiar só no que ela que ela não sabe que é contado pra ela e vai tomar isso como verdade. Isso é uma boa construção de suspense, por que induz a gente achar a mesma coisa que ela. E sem a gente perceber, a gente toma essas caixinhas dela, esse 880, como verdades também. E no fim, o filme tentou ser didático. Não acho muito bacana, não deixou nenhuma ponta solta, isso é bacana, nem algo a ser imaginado pelo espectador, ou seja, ele explicou todos os detalhes de novo, apesar de que não precisava de fato explicar todos os detalhes tanto assim. O brinco na cabeceira, por exemplo, do david, já indicava que aquela mulher tinha passado a noite com ele, e a gente já tinha visto que a mulher não tinha dito o nome e que ela fugia sob os assuntos familiares, então assim, já tava meio encaminhada essa explicação. A foto provava que aquela mulher existia e que não tinha sido imaginada pela Anna. Perfeito! A unica explicação que precisava de fato aqui no filme era sobre o Ethan em si e sobre o fato de que a Katie era a mãe biologica dele e que passava a perseguir a familia. Primeiro pensei que eles podiam ter dado mais suspense ao redor do Ethan, ter feito a gente começar a desconfiar dele, como a gente já tava começando a desconfiar do david, mas ai pensei melhor. E uma dei de ideia. Eu acho que como a gente tava acompanhando a historia da Anna, da perspectiva da Anna, como ela via as coisas e desde o princípio ela pegou uma simpatia com ele, então o desvio de atenção foi plenamente justificado. Foi até positivo pro filme. O daora mesmo é sacar que ele foi dando pistas e recompensas pra gente. Quando o Alistair, que é o pai do Ethan, vai ate a Anna e pergunta se alguém foi lá naquela noite, ela diz que não, que ela não tinha conhecido ainda a esposa dele. E parecia uma mentira no momento do filme, mas era uma mentira de fato pra ela, mas na verdade não era uma mentira no aspecto geral, porque ela não tinha conhecido de fato a esposa. Porque ela só tinha conhecido na verdade a mãe do filho dele. Inclusive, quando confrontada, o próprio Ethan confirma que você nunca conheceu a minha mãe. E ai, olhando pra trás, você percebe que a figura do Ethan já tava começando a mentir desde o princípio. Mas a gente só percebe depois porque ele simplesmente vai adequando o discurso dele ao que os outros estão falando, detetive, o pai, a mãe, a madrasta, pra fazer a Anna achar que ela tá delirando. Bom, mas enfim, a finalização do filme no geral foi extremamente positiva. Eu não tenho como afirmar categoricamente aqui, mas provavelmente a ansiedade dela e a agorafobia aqui foi devido ao acidente. quase 99% de certeza. E ai, tendo lidado com isso, mesmo que de um jeito ou de outro bem abrupto, isso fez ela se libertar da prisão que ela meio que se prendia sozinha. Por fim, mesmo que conhecendo melhor os outros, ela foi então conhecendo a si mesma. Já que, igual eu falei no comecinho do vídeo, eles acabavam sendo uma extensão dela, e ai encarar o que eles fizeram fez ela encarar o que ela se prendia. Eu acho que o filme foi bem positivo no geral, aliás, olhando assim como um todo, não só na finalização, e é o típico filme que tem inúmeras referências, inúmeros detalhes bem pensados, que se você for a reassistir sabendo já do fim, provavelmente você vai pegar ainda milhões de coisas que passaram desapercebidas. Ou seja, isso mostra que foi um excelente trabalho técnico, um excelente trabalho de roteiro, que é baseado em um livro, aliás. Não li, não posso falar nada, tô querendo pegar pra ler, mas eu acho que o nosso papo era esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Me conta ai nos comentários se você curtiu o filme. Aproveita e se inscreve aqui no canal, beleza? Ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo. Eu espero te ver nos próximos e até mais.